Com o passar dos anos, o organismo sofre uma série de mudanças. E com a visão não é diferente. A degeneração macular relacionada à idade é uma doença causada pelo processo natural de envelhecimento e, em geral, atinge pacientes com mais de 60 anos. A doença causa uma lesão na área central da retina e pode provocar a perda da visão se não for bem controlada. As causas do problema não são completamente conhecidas, mas alguns fatores podem favorecer o seu aparecimento, como pele e olhos claros, excesso de exposição à radiação solar, tabagismo e dieta rica em gordura. O principal sintoma da degeneração macular relacionada à idade é a baixa visão central, que provoca uma mancha na área de foco, prejudicando até tarefas simples como ler e assistir televisão. Além disso, a visão pode se tornar distorcida e borrada. O tratamento pode retardar o avanço da doença, mas é fundamental que o diagnóstico seja feito o quanto antes, pois os danos causados à visão pela degeneração macular são irreversíveis. Com o avanço da idade, a atenção à saúde em geral, e em especial a dos olhos, deve ser redobrada. Visite um oftalmologista regularmente e sempre realize exames preventivos.